O Pé de Bode A Serra Baixa eu dirigia Faltou o freio numa curva da estrada Então a mulherada começou a baixaria Puta que pariu, pisa no freio, Zé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu, pisa no freio, Zé Se o Pé de Bode cair, nós vamos tudo pro saco Puta que pariu, pisa no freio, Zé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu, pisa no freio, Zé Se o Pé de Bode cair, nós vamos tudo pro saco Domingo à tarde todos de bunda queimada E a cabeça pesada de cachaça até a tampa Então peguei meu Pé de Bode coçante Fui ao posto, enchi o tanque, revisei ele na rampa Quando eu voltava subindo a serra lotado Dirigindo apertado igual o pinto novo A mulherada me abraçava e me exprimia E o Pé de Bode já ia para o buraco de novo Puta que pariu, pisa no freio, Zé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu, pisa no freio, Zé Se o Pé de Bode cair, nós vamos tudo pro saco Puta que pariu, pisa no freio, Zé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu, pisa no freio, Zé Se o Pé de Bode cair, nós vamos tudo pro saco Puta que pariu, pisa no freio, Zé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu, pisa no freio, Zé Se o pé te pode cair, nós vamos tudo no saco